Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que Manuel Gomes apareceu beijando a fã E Thierry acabou que meio que mandou um recado ali pra Manuel Gomes Achei isso muito massa Também vou mostrar pra vocês uma notícia envolvendo o Sean de avião Ele acabou fazendo desabafo em seu show Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixa o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, eu gostaria de bater a meta de 700 likes nesse vídeo Então deixe seu like, pois ele é muito importante Assim o YouTube vai entender que você gostou desse vídeo e vai recomendar ele pra mais pessoas A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor Sean de avião Recentemente ele se apresentou em Salvador e acabou fazendo homenagem a Rita de Cássia Como vocês sabem, a cantora e compositora morreu recentemente Onde ela era uma das maiores compositoras da música nordestina, mais precisamente do forró Responsável por compor músicas como Meu Vaqueiro, Meu Peão e Saga de um Vaqueiro Músicas essas que fizeram história e são tocadas até os dias atuais Enfim, eu vou mostrar pra vocês essa homenagem que Sean de avião fez E essa semana acho que vocês viram assim, a gente perdeu o forró, perdeu uma pessoa muito importante Chamada Rita de Cássia, uma compositora sem igual Com certeza vocês já cantarolou, já ouviu alguma música dela e não sabe Eu tive o prazer de cantar uma música dela, de gravar, que com certeza vocês devem conhecer A música chamada Já Tomei Porras por Você Foi a última composição da Rita de Cássia que estourou nacionalmente Mas vou já fazer um pedacinho da que você tá pedindo aí também Então se você não conhece a Rita de Cássia, se não conheceu Procure conhecer as composições delas, que é uma das maiores compositoras que o Brasil tem Não só de forró, mas de tudo Então o forró tá de luto, com certeza Eu queria uma salva de palma pra ela, que ela com certeza tá num canto bem melhor Vamos fazer agora, Gordinha, bora? Sucesso! Rita de Cássia na voz do comandante Se maravilhão, vai! Já Tomei Porras por Você Já virei noites pensando em você Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Xande Avião Cantando uma das músicas que ele gravou na época do Avião do Forró De Rita de Cássia Eu achei isso muito massa e é válido a homenagem de Xande Avião à Rita de Cássia Mas e você? O que achou? Deixa aqui embaixo nos comentários A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É meio que engraçada, envolvendo o Manuel Gomes Como vocês sabem, ele está hypado novamente nas redes sociais Pegando milhares de seguidores nesses últimos dias Com músicas estouradas, como a própria Laele com o Thierry E Thierry com o Manuel Gomes, ultimamente eles criaram um laço ali E viraram, querendo ou não, amigos Mas porém, o que que acontece, rapaziada? Porém, quando ele postou esse vídeo beijando a moça Thierry foi lá e deixou um comentário Onde meio que é em tom de brincadeira Mas foi muito massa, velho E começou a viralizar Eu vou mostrar logo pra vocês esse vídeo de Manuel Gomes beijando essa fã Cadê o beijo? Cadê o beijo? Um beijo, um beijo Uh, meu Deus Que isso? O mundo está empurrado Cadê o beijo? Cadê o beijo? Um beijo, um beijo Uh, meu Deus Que isso? O mundo está empurrado Pois é, rapaziada E na sequência que o Manuel Gomes postou esse vídeo Thierry foi lá e comentou assim Foco, mago Foco Advogado E pensão Custa um caro Aí o Manuel Gomes foi lá e respondeu Lá ele Lá nele Velho, muito massa Porque o Manuel Gomes beijando essas mulheres aí Cuidado, Manuel Cuidado Mas aí no Na legenda Algumas pessoas começou a comentar Ah, o Manuel Gomes está namorando e tudo mais Como o outro vídeo que eu trouxe recentemente É que o Manuel Gomes foi lá e colocou assim Manoel Gomes Caneta Azul Com seus fãs Depois da participação especial No show da minha amiga Manu 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 Batidão Gente, isso foi só brincadeira mesmo De fã Não foi nada sério Lá ele Lá nele Outra coisa séria Obrigado pelo mais de 362 mil amigos No meu canal oficial no YouTube Manoel Gomes Caneta Azul Ou seja Ele falou que estava no show de Manu Batidão E aquilo ali só foi uma brincadeira Com a fã que ele beijou Mas fazendo aquela pergunta Para vocês Mesmo ela sendo fã Eu sei que não tem nada a ver A coisa com a outra Mas vocês acham Se fosse em outra ocasião Essa mulher beijaria Manoel Gomes Você acha que ela beijou ali Pelo fato de Manoel Gomes Estar hypado na mídia Ou porque Manoel Gomes Ele é meio que Muito atraente Deixe que baixe nos comentários Porque o seu comentário Ele é super importante Só lembrando a vocês Que esse meio que Recado de Thierry Para Manoel Gomes Só foi uma brincadeira Deles dois ali Que eles estão brincando bastante E eu estou gostando De ver isso Mas enfim Rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Trazendo essas duas informações Para vocês Muito obrigado Por você nascer até aqui Eu espero você No próximo abraço E até qualquer momento E até esta semana E até a próxima Tchau Legenda Adriana Zanotto